Eu hei de dar ao menino uma fitinha para o chapéu Mandiu para banhar a dudar num lugarzinho no céu Olhei para o céu e estava estrelado Vi o Deus menino em falhas deitado Em falhas deitado, em falhas tendido Filho de uma rosa e o cravo nascido Estas palavras disse a Virgem Ai quando nasceu o menino Ai de cá meu anjo loiro, meu sacramento divino Ai de burro e quito, vamos a Belém Ver o Deus menino que a senhora tem Que a senhora tem, que a senhora adora Ai de burro e quito, vamos embora Que a senhora tem, que a senhora tem